Oi, o Arrume-se Comigo hoje tá um pouquinho diferente, não sei se vocês notaram, mas eu estou num banheiro ecológico. É um banheiro a céu aberto. Olha isso, deixa eu trazer com a bala. Olha isso, tem uma árvore dentro do meu banheiro, gente. Pois eu já tomei meu banho e agora eu vou me arrumar pra gente jantar. Como a gente tá na Chapada e não tem... Chapada dos Viadeiros em Goiás, tá? Definitivamente não dá pra ficar se arrumando muito, né? Porque aqui é tudo muito simples. A gente vai num bistrozinho que é um pouquinho mais legalzinho. E vocês sabem que eu adoro vestir um shortzinho rasgado e um cropped, então eu não ia poder fugir muito dessa vibe. O Noni tá todo gatinho, mas eu vou colocar uma roupinha mais minha cara, só que uma carinha de chapada. Pera aí. Fazer aquelas paradinhas assim, ó. Só pra você te contar aqui hoje. Eu não posso inventar muita coisa, porque como eu falei pra vocês, a gente tá num lugar super simples. Aqui, essa pousada que nós estamos, era um hostel. E ela transformou numa pousada. Eu tô numa cabaninha, gente, que é a coisa mais linda. Depois vocês vêm olhar aqui. Aliás, eu acho que eu já postei. Não, não postei. Depois vocês vêm olhar aqui. Aqui chama Hostel Encanto das Fadas. Eu me acho a fadinha, né? Tô me achando a fadinha. Tô morando numa casinha de bonecas. Se você falar que é a boneca do Noivo do Chaco... Me atrapalhei aqui com esse negócio. Casinha de boneca, barba, fadinha. Não é Chucky, não. E nem Annabelle. Não me chamam de Annabelle, não. E aí? É isso, gente. Não tem muito o que fazer. O que vocês acharam? Eu tô tão inchada. Eu tomo esse bucho. Gente, minha barriga tá enorme. Aí eu fico perto da Verona, que parece que eu tô maior ainda. Porque a Verona, que é toda magrelinha. Olha isso. Mano, meu bucho tá enorme. Aí a pergunta que não quer calar. Eu estou com esse chinelinho aqui, ó. Vocês acham que vale a pena colocar um tênis branco? O que vocês acham? Eu não sei. Ai, eu vou colocar o meu brinquinho de pendurar. O que vocês acham também? Acho que não. Acho que eu vou assim mesmo, gente. Ai, tô com preguiça. Na realidade, nem precisaria passar um blush nem nada. Porque eu tô já com a carinha de que eu acabei de tomar... Isso que dá pra tomar banho na rua. No outro vídeo vocês me perguntaram qual era o batom que eu tava usando. Na realidade, eu uso esse lápis de boca da Visela. Que eu não me lembro qual é a cor. Porque ele não é cor. Ele é tipos. Peraí que eu vou ter que passar no espelho. E esse batom da Shein, que acabou, ó. Eu amo demais ele. Aí, ó. Aí, o que que eu faço? Normalmente. E aí, gente? Mas deixa eu te perguntar um negócio. Vocês já vieram aqui na chapada? Eu tô falando de mim só. Vocês não falam de vocês. Ó. Eu passo um brilho. Certo? O que que vocês acharam? No que final... É esse aqui mesmo. Debaixo do chuveiro, hein? Ó. Não sei nem se eu pego o bolso. Acho que eu vou só assim mesmo. Cabelo molhado, né? Porque você não vem pra chapada e traz secador de cabelo. Mas ninguém merece. O que que vocês acharam? Vou ir lá jantar. Depois eu mostro pra vocês o jantar.